Oi gente! No vídeo de hoje, decidi trazer esse tema aí que vocês vão entender no decorrer do vídeo porque eu postei um stories falando sobre isso e eu fiquei chocada assim com a repercussão que eu tive pelo direct muita gente respondendo, falando que tinha refletido muito sobre o assunto então eu pensei, acho que se dá pra fazer uma reflexão rapidinha aqui no YouTube também que é sobre redes sociais, eu sei que às vezes falar sobre isso fica um pouco clichê muita gente fala né, às vezes fica até parecendo aquelas tias assim chatas que ficam falando mal de rede social mas eu percebo que cada vez mais isso é um assunto muito importante e também algo que eu vivo, sabe? Eu vi uma postagem que dizia assim não postou foto com alguém, tá sem ninguém não postou foto de onde vai, não saiu não postou foto de tudo que compra, não tem conquistas não postou tudo que faz, a vida tá sem graça não postou fotos da viagem, não viajou viva as melhores coisas em silêncio não precisamos provar nada a ninguém e hoje em dia basicamente parece que a gente se tornou só aquilo que a gente posta eu sempre falo pra vocês que nas redes sociais a gente posta 1% do que a nossa vida é não que a gente esteja postando uma mentira a gente posta um pouco da nossa verdade não dá pra gente compartilhar tudo tem gente que compartilha mais, tem gente que compartilha menos né, enfim mas é impossível vocês verem tudo que a gente é aqui e às vezes a gente acha que tudo que a pessoa é é só aquilo que tá lá no Instagram dela que tá na rede social, enfim e às vezes a gente vai ficando escravo disso sabe, a gente começa a achar que tudo a gente tem que postar, a gente começa a fazer coisas só pra postar e a gente começa a olhar pra nossa vida como se fosse uma rede social a gente se frustra facilmente demais com os problemas, com as dificuldades porque na rede social não tem isso né, a gente quer compartilhar o nosso melhor ângulo, o melhor filtro, a melhor edição as melhores conquistas, as alegrias e às vezes a gente começa a achar que a vida é assim e eu também tava refletindo muito sobre as pessoas que a gente segue no Instagram eu seguia, assim gente, muita gente, eu seguia milhares de pessoas no Instagram minha conta é muito antiga né, eu tenho ela já há anos foi acumulando muita coisa ali parei e pensei assim, falei gente, será que eu consumo todo esse conteúdo dessas pessoas que eu sigo? e eu parei pra pensar era impossível eu ver tudo, eu assistir tudo eu ver todos os stories, ver todas as fotos e aí de repente o que que acontecia quando eu entrava no Instagram? eu abria e ia descendo assim, ó, o feed e ia vendo coisas essas que eu nem queria ver mas eu ficava ali perdendo tempo à toa não consumir o conteúdo que eu queria consumir e não conseguia ver tudo que eu queria ver, enfim e aí vem aquela enxurrada de informação, sabe? então, sobre as pessoas que a gente segue será que a gente tá realmente consumindo o conteúdo delas? ou será que a gente só seguiu por seguir? e aí a gente vai sendo levado por essa enxurrada de informações, né? eu falo por mim, assim, porque no meu trabalho é muita informação é muita coisa o tempo inteiro e ultimamente eu tenho tentado simplificar cada vez mais as coisas, sabe? é algo que eu tenho vivido, assim, que eu tô precisando fazer simplificar as coisas enxergar a vida de um jeito mais simples e reorganizar as coisas, sabe? dar uma faxina, dar um limpa tentar voltar cada vez mais pra minha essência e às vezes a sua rede social pode estar te atrapalhando nisso às vezes a gente vai juntando tanta tralha, sabe? tanta coisa no nosso guarda-roupa, no nosso armário nas nossas redes sociais, tanta coisa ali que às vezes nem faz mais sentido pra você nem tem sentido com o que você realmente é mas você vai acumulando ali aquele monte de coisa e às vezes essa tralha é só um reflexo daquilo que tá dentro de você, da sua tralha emocional, espiritual, enfim então a reflexão também desse vídeo é você pensar o que é tralha na minha vida, sabe? o que eu tô acumulando e guardando há muito tempo que só tá enchendo ali, mas não tá preenchendo vazio nenhum, sabe? e muitas vezes quando a gente tem tralha demais, né? a gente não consegue se abrir pro novo aí a gente pensa que as coisas novas não acontecem que coisas boas não vêm que novidades, surpresas, coisas não chegam mas às vezes é porque não tem espaço, né? igual um guarda-roupa que tá cheio de coisa você não consegue colocar mais nenhuma coisinha lá porque não tem espaço aí você tem que tirar tudo, reorganizar e guardar as coisas novas e às vezes na nossa vida tá assim a gente tá ali acumulando tanta coisa então sabe aquela sensação de você entrar no seu Instagram ver um monte de coisa ali, um monte de informação e no fim você não vê nada do que você realmente queria ver você não vê nenhum conteúdo que te agrega ali alguma coisa às vezes a gente tá fazendo isso na nossa vida a gente tá cultivando tanta coisa, assim, que a gente não quer e por isso que a gente acaba não vendo as coisas que a gente realmente quer ver as coisas que a gente realmente quer viver então por isso que às vezes tá na hora de fazer essa faxina aí e sobre isso também de seguir, né, as pessoas eu parei pra pensar a gente tá tão, assim, tão preocupado com rede social aí a gente vira e fala não, eu não sou escravo das redes sociais mas se uma pessoa não te segue você já pensa que a pessoa não gosta de você muita gente tem isso, sabe? de ai, o Lano não me seguiu de volta então tem algum problema, tem alguma coisa errada tem gente que tem até aplicativo pra ver quem que segue de volta vocês verem o tanto que a gente tá ficando louco com essas coisas, sabe? então a gente esquece que a vida é isso daqui que a rede social é só uma rede social, sabe? e às vezes a gente fica se tornando escravo e nem percebe então eu te convido a fazer essa experiência mesmo, sabe? de dar um limpo aí nas suas redes sociais ver as coisas que já tem tempo que você tá querendo desapegar e não desapega e também no seu guarda-roupa, no seu armário, no seu quarto, na sua casa tudo aquilo que não faz mais sentido nenhum, sabe? faz essa faxina e vamos nos abrir aí pras surpresas que Deus tem pra nos dar que se a gente não abrir um espaço, né? se a gente não limpar, não tem como, né? não cabe mais nada então é isso foi uma reflexão, assim, breve mas que eu precisava falar aqui com vocês e se vocês gostam de vídeos, assim, de bate-papo me conta aqui nos comentários que eu posso trazer mais, tá bom? um beijo fiquem com Deus e até a próxima tchau! 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 tchau!